Olha, a gente tá aqui com o Leandro Almeida, o chefe, seja muito bem-vindo. Leandro, hoje, gente, a gente vai tá falando de um... Como é? Como é? É de um... A iguaria, né? É uma paixão, digamos que mundial, né? Nem nacional. O recheio varia, tá? Mas o mais comum é feito com coco ou com queijo coalho. A origem é indígena e é feito com tapioca. O beijô faz um sucesso retado, não só com os baianos, mas no mundo inteiro, né? Aqui no estúdio, a gente tá recebendo hoje o Léo Almeida, o Leandro Almeida, que vai mostrar as variações desse prato e falar os segredos de como preparar um delicioso beijô. Seja bem-vindo, Leandro. E eu quero saber o seguinte, a gente já deixou uma pré-pronta aqui, e eu já quero ressaltar que a questão, eu tava conversando isso, foi com quem, gente? Foi com Monique, Monique da produção, que ela tava falando, nossa, mas uma vez eu fiz uma que ficou dura, Alex. Mas eu acho, se eu tiver errado, você me corrija, Leandro. O tempo que ela fica na frigideira é quem vai definir se ela fica mais molinha, se ela fica mais durinha, é isso mesmo? Exatamente. Quando você vai fazer a tapioca, a panela tem que estar quente. Então, a partir do momento que você coloca a massa da tapioca, você vai... Ela vai pegando o formato. Exatamente, ela vai pegando o formato. Quando ela começa a soltar, ela tá no ponto certo. Aí você vai definir se você quer ela mais durinha ou mais molinha, o tempo que ela vai ficar aqui na panela, na frigideira. Certo. Na verdade é o seguinte, olha, aqui já tá numa textura bem... Aqui já tá bem mais crocante pra quem gosta. Diz uma coisa, Leandro. Qual o segredo quando a gente vai preparar esse biju de tapioca? Obrigatoriamente, ela fica diferente se você peneirar, se você não peneirar. Tem gente que já joga direto, vem com garfo, tem gente que já prefere salpicar, tem gente que prefere passar na peneira. Qual a melhor dica aí pra estar preparando? A melhor dica é pra pessoa peneirar, porque peneirar a massa, ela vai ficar mais fina e mais homogênea. Quando você pega ela, Alex, e joga diretamente na frigideira, você vai ter que... Fica com caroço, né? Exatamente, espalhar. E ela não vai ficar uniforme. Entendi, entendi. Agora, existem tipos diferentes de massa, de tapioca, de biju? Aquelas de mercado, é diferente daquelas que vende na feira? É diferente porque o processo é um pouco mais artesanal. A de mercado, ela já é um pouco mais industrializada. Mas também ela é mais fácil de se trabalhar do que a artesanal. Porque a artesanal, ela vem mais grossa. Então ela só serve mais assim pra gente jogar ela direto na panela. Exatamente, são dois pontos diferentes. Talvez a da feira seja mais gostosa, mais saborosa, por ser produzida ali de forma mais artesanal. Mas a do mercado, ela é mais prática, né? Ela é mais prática, ela é mais rápida. Porque você já pega o pacote ali, já tá pronto. Você peneira ela mais rápido, ela é mais fina do que a que vem já da roça. A da roça, quando ela vem, ela já vem mais dura. E aí você tem que fazer um processo, peneirar mais de uma vez pra ela poder ficar no ponto. Pronto, vamos lá então direto ao assunto aqui. E hoje nós vamos preparar a doce e a salgada. Temos aqui carne de fumeiro, temos carne de sol, temos o frango desfiado, temos o coco ralado, temos o leite condensado, temos a mussarela e temos o queijo coalho. Vamos começar por qual? A gente vai fazer a doce, que é queijo coalho com leite condensado. A gente vai pegar o queijo coalho, vamos ligar aqui o fogão. Por favor. Como é que faz, Leandro? Pra não ficar com aquele cheiro forte da... Que às vezes tem umas tapiocas, né? Que vem aquele cheirinho de azedo. É o modo... Que é normal, é característico. É o modo como armazena ela, Alex. Quando você pega ela, ela não pode ficar em ambiente externo. Ela tem que ir à geladeira pra poder a durabilidade dela ficar melhor e ela não ficar com aquele cheiro forte. Certo. Então quando você deixa ela fora da geladeira, obviamente, diversos fatores vão interferir no cheiro dela e ela vai ficar com cheiro forte. Pronto, vamos lá. O queijo coalho, vocês estão vendo, gente, que aqui o corte está diferente. Geralmente a gente está acostumado com aquele queijo coalho da praia, que vende na praia, no palito, né? Que é aquele quadradinho. Aqui ele já meio que está fatiado. E o recheio você pode dar asas à imaginação, não, Léo? Exatamente. A pessoa pode montar a tapioca do jeito que ela quiser. O que quiser, meu irmão. Nossa, meu irmão. Ah, minha dieta. Vai sair hoje? Não, aqui, essa daqui realmente, eu acho que eu vou... Aí, ó. Aqui a gente fechou ela. É, ela fica bem... É um almofado, um travesseiro. Olha como ele é pirracenta, gente. Olha como ele é pirracenta. Aí aqui, se você botar um morango... Vai ficar perfeito. Não vai? Aqui a gente vem aqui e decora com um pouco de coco. Certo. Nossa, mãe. Que coisa, hein? Nossa, nossa, mãe. Pronto. A gente fez a nossa primeira versão, que é a doce. Coloca aqui, por favor. Não tem muito segredo, não, tá, gente? Tem o segredo de você saber o ponto ideal. Porque eu já tava agoniado que o Leandro colocou ali. Eu falei, meu Deus, daqui que eu vou lá pra cozinha, esse negócio aqui já estou... Mas ele sabe, você já sabe conduzir, né? Você diminuiu o fogo, ficou mexendo e no final ficou esse resultado aqui. Pronto. Agora me diz uma coisa. A tapioca engorda muito? Não, a tapioca ela não engorda. Inclusive a tapioca, ela é um ótimo alimento pra você se tomar no café da manhã. Então você pode substituir o pão pela tapioca. Então o recheio, na realidade, é que vai trazer a quantidade de calorias pra você. Então se você escolher, ah, eu quero uma tapioca de frango. Então o frango, ele vai trazer aquela caloria maior. Mas ela, você pode comer ela simplesinha. Bota um pouquinho de sal e toma um café. E já foi. E já foi. Tá sem medo de ser feliz, viu gente? Agora qual é menos calórico? O pão ou a tapioca? Porque esse assunto é uma polêmica. Gera uma polêmica nas redes sociais. Os nutricionistas, uma parte defende. Não, porque a tapioca é o vilão. Outra parte já diz que não, rapaz. Vá na tapioca, não tem glúten. É melhor do que o pão. E aí fica nessa... É tudo gostoso, né? O pão é delicioso, a tapioca é deliciosa. Mas em relação a nutricionalmente falando. A tapioca, ela é melhor. Porque todos nós sabemos que o glúten, ele faz mal pro nosso organismo. É muito inflama. Então aí o que você prefere comer um pão do que comer uma tapioca? A tapioca vai ser bem melhor pra você, pra você se alimentar. Aí o pessoal vai, vou comer um pão pra poder... Não, gente. Vamos comer uma tapioca, porque a tapioca é melhor, é mais saudável. Você vai se sentir mais leve, não vai fazer um peso. Você vai treinar, você volta do treino, come a tapioca. Vai dar... Vai deixar seu dia melhor. Seguinte, olha, a gente tá voltando aqui pra nossa cozinha hoje. A gente liga esse fogo aí, Leandro, que a gente tá mostrando os segredos de como se preparar uma deliciosa tapioca. Um biju de tapioca. E aí você tá peneirando, né? Primeiro, então, o segredo. Tem que peneirar, viu? Muita gente pergunta, pode? Pode, se quiser botar assim e peneirar, pode. Mas não vai ficar na mesma qualidade, né? De que... Ela peneirada. Ela peneirada. Exatamente. Aqui você pode ver, Alex, que já começa a tomar o formato da tapioca. É na hora de tampar, né? É automático. Agora a gente vai fazer um sabor aqui, que é a tapioca de difumeiro com queijo mussarela. Certo. A gente coloca o queijo mussarela. E vocês podem ver, gente, que é normal, viu? Sai salpicando tapioca pra tudo quanto é lado, é normal, mas no final vale a pena. Aí você... Aí você pode botar camarão, pode botar o que quiser, né? Tem camarão siri. Tem siri. O pessoal gosta muito de siri. Lá no restaurante sai muito, as favoritas são carne de sol com banana, queijo coalho. A de siri e a de camarão são sempre as mais pedidas. A de siri é de siri pura, siricatado? O siri é um siricatado, ele é temperado tipo uma moquequinha. E aí a gente coloca um queijo e aí o pessoal se sabore. Pronto. Agora o segredo aqui pra gente preparar, tá preparando essa... Você vai usar isso aqui? Isso. Essa tapioca, Leandro. Em relação ao fogo, é sempre fogo alto, fogo baixo, fogo médio? Como é que é isso? O fogo, ele precisa estar baixo, Alex, porque se ele estiver alto, a tapioca, ela vai ficar dura rapidamente. Dura e vai cozinhar por dentro. Exatamente. Precisa virar os dois lados não, né? Não. E o meu não vira. Necessariamente não. Certo. E pronto. Já tá pronto. Vamos colocar aqui. Só tirar isso aqui. Da frente. Hoje a gente tá fazendo praticamente um rodízio de beiju. Nossa, mano. Ficou bem, bem, bem gordinha. Daqui a pouco a gente vai experimentar. Cheiroso, hein? E ainda dá pra fazer outra aqui de frango, se quiser, né? Dá pra fazer outra aqui de frango. E tome-lhe de fazer aqui, ó, tapioca de beiju. Eu pedi até, inclusive, pra ele fazer uma... Uma agora aqui de... Leite condensado com coco. Leite condensado com coco. Sem o queijo, né? Seria uma vegana. Vegana não, porque tem leite, né? Mas vambora. Seria uma vegetariana. Amigo, me diz uma coisa lá. Quais são os sabores que tem? Ó, lá a gente tem diversos sabores. Tem coco com coalho. E leite condensado. Carne do sol. Siri. Tem de... A vegetariana é a que mais sai. Nossa, essa tá bonita, hein? Essa eu vou comer agora. Que é... Tomate, alface, cenoura. Faz muito sucesso, né? Faz muito sucesso. Massa. A de camarão também, ela é muito procurada, porque ela é feita como se fosse uma moquequinha. Que massa. Pronto. Agora me diz uma coisa, amigo. Onde é que fica o restaurante? O restaurante fica em frente à Tereza Batista, no Largo Pedro Arcanjo. Certo. Dê as redes sociais, por favor. Arroba Chocolates Marrom Marfim. Sim. Além da gente vender tapioca sem um restaurante, a gente também é uma fábrica tradicional de chocolate. A gente fabrica chocolate há mais de 31 anos. Então, os chocolates que você procura, muito saboroso, você só vai encontrar lá. E eu convido você, Alex, a fazer uma visita lá. O pessoal sempre vai na Páscoa, mas é bom vocês irem lá. Inclusive, a gente... Essa parte do chocolate funciona o ano todo. O ano todo. Inclusive, a gente tem um bombom, que é o mais vendido lá, que é o brigadeiro de queijo. Brigadeiro de queijo? Isso. Ele é um bombom feito com queijo mussarela, coberto com chocolate. É o campeão de vendas. Fora o de cupuaçu. De cupuaçu também é delicioso. Ah, fiquei com vontade agora, viu? Juro que eu fiquei com vontade. Deixa eu experimentar isso daqui, gente. Quero mandar um abraço para o meu parceiro Leandro. Muito obrigado aí pelas... 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 tapiocas. Ah, sou apaixonado, sou suspeito demais em falar de tapioca.